O homem de 36 anos, apontado como responsável pela morte da vítima, foi preso em flagrante, menos de 10 horas depois do crime. Ele foi encontrado na casa em que mora, em Barueri. No local, os policiais encontraram um revólver calibre .38 que estava em um saco, além de munição. O armamento estava com a numeração raspada. A suspeita da polícia é que esta seja a pistola que foi utilizada no crime. Além da arma, o veículo usado pelo homem para fugir do local do crime também foi apreendido. Segundo testemunhas, o criminoso estava dentro do bar. Outros clientes também estavam no local, entre eles um homem de apelido Cabeção. Até que houve uma discussão entre os dois, incluindo uma troca de socos e murros. Para a polícia, o criminoso disse que o homem com quem ele brigou estava armado. Datena, depois da discussão, o homem saiu aqui do bar, foi até em casa, que fica próximo ao local, para pegar a arma. Ele então retornou e efetuou os disparos, que de acordo com ele, em depoimento para a polícia, tinham o objetivo de acertar o homem com quem ele tinha discutido. Mas acabou atingindo uma terceira pessoa. O caso está sendo investigado pela Delegacia Central de Barueri. O homem com quem o suspeito discutiu está sendo procurado pela polícia para prestar depoimento.